Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do discord ou vem x1 lixo Matou top Deu muito dano Nossa É 3 minutos Só to dando bem primeiro Eita Olha aqui KK Olha aqui ele vem KK viado Lançar um bootcamp viado Pegar um desafiante na coreia Se é louco bagulho clean É zica né Tinha que ficar um tempinho lá viado Fazendo umas lives Um mês É viado Será tenho medo já Ah para Luiz Ah tenho medo os cara acabam contratando eu ficar por lá mesmo Família toda aqui no Brasil não Cê tá ligado Cê me entende? Cê me entende? Cê me entende? Cê é monstro Eu tenho que parar de levar a sério Eu tenho que parar de levar a sério Em 2024 toda verdade será revelada Calma ai deixa eu ver isso aqui Hahahaha 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 Cala a boca C— Ch— 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 Hahahaha Hahahaha H​ Caralho, os caras ficaram em choque, mano. Nossa, clipe aqui, o pai é bom. Ah, clipe aqui, ele é bom. Você tem hand pra me dar dano aí? Holy f***, o que foi isso? Não, vem cá de novo, vem cá de novo. Tá maluco? Pronta aqui, ó. Pronta aqui. Alright. Vamos dar um dash pro boneco novo? Cri-noma, fiz isso. Cri-noma é porém, entendeu? Você tá querendo pegar a mesa e jogando de ônibus? Ah, é brincadeira, mano. Não, papo de... Ele vivi sim. Não. Ela não vai rever ele mais. Ah, tá. Ai. Batei os dois. Batei ele. Boa, boa. Caluco. O que eu fiz aqui agora, tá sem isso. Morri. Vai, vai, nitrão. Vai. O que colado? O que colado? Bola, o nitrão. Meu Deus. Eu perdi de novo, seu burro. Seu burro, o nitrão. E tu morreu por fogo, seu animal. Jumento. Velho, desgraçado. Meu Deus, mano. Eu não sei, mano. Você descobriu um bug no jogo. Bug sim. É bug. É bug. Que isso? Oh, eu tô aqui em casa ainda, pô. Olha onde é que eu tô, viado. Eu não tô com você. Eu tô aqui no mapa, pô. Tô dando? Não, não, deixa eu me mexer. Deixa eu me mexer. Não, deixa eu me mexer. Apropriado, não próprio. Isso aí foi um burst apropriado também. Pelo amor de Deus, vamos fazer esse baron, cara. Você acha que isso é um quadro? Você acha que isso aqui é ficção? Isso aqui é o jogo do ano que foi roubado, tá? Isso aqui é um jogo que foi escamado em 2018, tá? VZ, pit VZ. Cadê, mano? Ô, louco. Meu Deus, eu roubei o baron, cara. Eu roubei o baron. Eu roubei o baron. Eu roubei o baron, cara. Bebe água. Não, não vem aqui, não. Não, vai lá, vai lá na cozinha, mano. Ah, mano. Quer bagunça? Curar? Ó, mas é isso que eu vou me apurar. Feliz aniversário de parceria, hein, guys? Não sei o que que é isso, mas... Legal. Vai tomar vontade, vai morrer. Ó, tô pronto, tô pronto pra nascer. Nossa, eu trollou muito, velho. Jogou muito, jogou muito. Pega ele, pega ele. Nossa, se eu ganhar isso aqui, eu vou aí pra você me dar uma ma... Tá ligado, né? Tá, tá, tá. Tô sem cueca, Ezinha. Eu tô sem cueca, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Pô, que merda, hein, galera? Calma, calma, não pega o voo, não. Meu Deus do céu, lembrou da minha época que eu comprei meu Game Boy pela primeira vez. Joguei Pokémon Yellow, o Pikachu atrás de mim. Ah! Ah! Sai daqui, que susto, cara! Meu Deus! Ela veio e me passou a vassoura na cabeça! Cara, eu não me caguei porque eu não tinha merda pronta, juro por Deus. Quem tem fé, pra que eu tenho empoderamento e tá de fé. Toda essa faca de enabilidade e se a mué, 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 mué. O que que aconteceu? Onde aia morreu? Galera, onde aia morreu? Ninguém precisa de padrão. Não, 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 daqui não. Ai! Ai! Meu Deus! Maldados! Maldados! O dia que o Ismael fazer essa jogada aqui, aí ele tá preparado pra pegar Mestre. O dia que ele tiver essa confiança aqui... Eita! Morri? Morri. Bom, essa confiança aqui, não. O cara vai cancelar com... O cara me gritou, pô. Que isso? Isso aqui é o League, pô. Isso é o League. Esse é o League. Eu gosto de assistir. Esse é o segredo, viu, véi? Da vida. Será, galera? Sabe esse co... Seus corpos são traiçoeiros. Mano, viagem. Eu vou gastar... Não, eu vou salvar a mana, mano. Cara, não deixa ela ficar pegando o Shield, não, mano. E você? Tipo assim, quando fechar, foge dela. Foge dela, foge dela. Foge dela. Eu vou estumar... Ah, vai tomar uma... Ô, Leone é ridículo, mano. Ela ganhou 22, cara, de Shield. Ele ficou no mesmo lugar. Deu pra... Deu pra ver o Chaco ficando no mesmo lugar, mano. Mano, que da hora de jogar contra um cara... Pro bom, difícil, véi. Tá sendo amassado, mas... Pô, tá da hora, tá ligado? Cara, acabei de te elogiar, véi. Tô abri pra jogar o in-house mesmo. Os mix. Inclusive foram bons, mano, os in-houses. Aí eu vi o primeiro só. Não, o segundo, eu acho. É melhor que solo kill, mano. Pelo menos as pessoas estão trabalhando em conjunto pra poder andar o cenário todo, né, véi. É bizarro o tanto de play que o player que tá jogando e não... Sei lá, não tá interessado em aprender os bagulhos novos. Tipo, pô, quem... Quem perdeu o CBLOL antes da final, o Mundial, que seja, ficou quatro meses parado, tá ligado? Quem ganhou o Mundial... Quem ganhou, tipo... O CBLOL e foi pro Mundial e voltou, tá dois meses. Se tu for botar em conta, véi, o quanto essas pessoas estão paradas sem fazer nada, cê é louco, véi. E recebendo? É surreir, pô. Os caras só não querem jogar, véi. É... Sei lá, mano. Aí hoje eu fui falar no Twitter ali... Hoje não, né? Ontem. Porque eu não aguentava mais ficar na Kiwi pra jogar. E não tem ninguém. E aí apareceu um monte de gente, tá ligado? Mas... Mesmo assim, teve poucos jogos. Era pra ter mais do que o normal. Tipo, quando os caras querem... Entrar pro Academy, aparecem uns 50, Minerva. Basicamente. São vários te pedindo pra dar RT em... Em Twitter e like, essas paradas. Agora pra jogar, some vários. Em quase não tem ninguém. Do CBLOL a gente sabe que, porra, já tá perdido mesmo. Os caras são tudo vagabundo, não quer jogar. Então, mano, tu acredita pelo menos que a base vai pelo menos jogar, véi. Nem isso, véi. Porra, porque tu não treina mecânica? É preguiça ou tu acha que não tem ping pra isso? Qual o motivo? Como assim, eu não treino mecânica, cara? O que você acha que eu tô fazendo na solo kiwi? Não tô treinando mecânica. Isso é fato.